Bom dia pessoal, estamos aqui para mais um início de vídeo, o que vamos ter nesse vídeo de hoje? Detroit Autorama, estamos aqui no hotel, quando a gente faz esse evento, a gente vem para esse hotel porque são muitas horas e a gente precisa descansar também, né? Então hoje nesse vídeo você vai ver muito carro clássico, você vai ver muito custom car, você vai ver muita miniatura, você vai ver muito tudo, né? Já estamos aqui no nosso credencial, Detroit Autorama, essa credencial aí deixa não pegar fila, yara yara yara. Então é isso, o salão da iCash aqui representando, MG Minis, roda a vinheta, bora mostrar o salão da iCash, o vídeo está sujo aqui, mas vocês podem ver, aqui é o East States, lá é o Canadá, e bora para mais um final de semana Autorama. Então é isso pessoal, vamos agora fazer nossa caminhada aqui para o Detroit Autorama, eu sempre fico hospedado nesse hotel aqui do fundo, que é o hotel da GM, consequentemente ele é aqui na frente da fronteira dos Estados Unidos e Canadá, e aí tem uns 5 minutos de caminhada, né? Como eu moro uma hora daqui, dá cento e poucos quilômetros, e pô, a gente sai tarde pra caramba aqui, né? Acaba 10 horas da noite, e aí até sair, na hora que acaba, o trânsito é muito grande, né? Então você não vai entrar na estrada até umas 10h40 e tudo mais, então ia chegar em casa tipo meia-noite. A gente tem um preço, o Expositor aqui tem um preço especial, né? E esse hotel, pô, é bacana pra caramba, é o Incone de Detroit, né? Se inscrever no Google Detroit, é esse hotel que aparece, né? Então aí a caminhada é legal, não tá muito frio, ontem tava bem frio, hoje não tá tanto, hoje é o último dia, hoje é o dia mais tranquilo e é o dia que eu vou gravar pra vocês. Ah Murilo, mas só vai gravar no último dia? Não tem problema, por quê? Porque tudo tá lá ainda, né? Nada significa. E aqui é o fundo, um pouco da cidade de Detroit, pra vocês. Quem não conhece, se tiver a oportunidade de vir conhecer, não é uma cidade grande, assim, o centro de Detroit, mas é bem legal, tá bem bacana, tá bom? Vamos mostrar lá dentro, então, a partir de agora. Olha a quantidade de gente pra entrar, no domingo. Que legal, esse evento é muito massa, cara. Se um dia vocês tiverem a oportunidade, venham conhecer e a fila continua. Domingão. Olha, a fila tá maior que ontem, cara. A gente ainda, ainda bem que a gente não pegue a fila, mas bora, ó, mostrar pra vocês. Aqui a filinha, são dois lados de fila, estacionamento lá fora lotado. Mas, somos expositores, não pegamos fila. Bora lá mostrar pra vocês. Aqui a nossa credencial. Coming back, brother. Vamos lá. Mostrar a entrada do Autorama Detroit 2020. Olha o carro da Gas Monkey aqui, representando. Shelby Cobra. Vamos lá. Vamos fazer o setup da MG Minis. E a gente mostra tudo com detalhes pra vocês. Pessoal, nada melhor que começar o Detroit Autorama por aqui. Stand da Ford Performance. Com esse Ford GT Goof. Né? Tá lotado, eu não tive tempo de gravar. Mas, tô aqui pra vocês. E aqui, mas tá lotado, pessoal. Eu queria ter gravado 9 horas da manhã quando a gente entra antes do público. Porque a gente não tem um bando de gente aqui na frente, pegando pra vocês verem. Ficaria melhor. Porém, tá lotado. Nosso standzinho lá também tá lotado. E tá difícil, né? Aqui a nova Explore. Mas vai tá cheio de gente na frente. Mas a Explore nova tá muito legal. Nessa é essa STI, a versão mais top que tem. É bem massa. Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês por dentro. Sete pessoas. Eu vou ficar mostrando. Na Ford aqui, eles deixam, né? Você ver os carros, né? Mustang Shelby aqui. O pessoal entra, o pessoal tira foto, o pessoal faz tudo. Motorzão e tudo mais. Olha o tamanho do motorzão do Shelby. E olha que legal, autenticado e tudo mais. Pra quem gosta de Ford, pra quem gosta de Mustang, tá aí o stand da Ford. Olha o tamanho desse lugar, pessoal. Já mostrei pra vocês inúmeras vezes vários Autoramas Cincinnati. Já mostrei aqui o de Detroit também. Olha essa caminhonete. Que coisa linda, né? Mas o de Detroit eu acho que é o mais legal. Primeiro porque é o mais perto pra mim. Segundo porque, cara, é muito lindo esse lugar. Esse centro de convenções. É próximo da minha casa, então pra mim é a coisa mais fácil que tem. Olha isso. Corvette do Superman. Aí tem aqui, ó. Super GS. Olha isso. Que maluco, cara. Será que o cara é fã do Superman? Meu, olha isso. Olha embaixo e atrás do capô. Olha o motor, cara. Você tá maluco, hein? Só no Detroit Autorama pra ver essas coisas mesmo. Pessoal, infelizmente, né? Não dá pra mostrar tudo. Porque, meu, são muitos carros aqui. Você tá maluco. Tem muito carro. E ainda tem um andar de baixo. Que eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Esse carro aqui é de Michigan. Esse 55 mora bem pertinho aqui do evento. Uma sessão aqui de dragsters. Olha isso. É muito grande. Eu vou finalizar esse vídeo, pessoal. Num lugar que dá pra mostrar tudo por cima. Algum fã de Camaro. Hot Wheels vai lançar um Camaro desse. É... Igualzinho. Não azul, mas laranja. Vai lançar na série Hot Wheels Premium. Carrinho com motor. Que louco. Aqui você vê tudo, cara. O Chip Fuse tava aqui nesse evento. Foi lá na sessão de brinquedos. Que vamos mostrar já já nesse vídeo. Tava lá sexta-feira. Tava mais vazio o evento. Logo na hora que começou, né? Onde tava só expositores aqui. Ele tava lá. E ele olhou a nossa mesa. Olhou a mesa de outras pessoas. Aí eu perguntei. Eu falei. Aí, você lembra quando você foi no Brasil? Aí ele falou assim. Lembro. Né? Ele tava falando que foi um evento muito agitado pra ele. E... Que realmente foi. Eu lembro quando ele foi pro Brasil. A gente até teve uma participação de miniaturas lá. Tive um amigo nosso aí. O Diego Felipe ganhou um desenho dele. Ele desenhou e deu pro Diego. Eu lembro que o organizador do evento. Eu lembro que o organizador do evento. Na época deu. Ofereceu 3 mil reais. Pro Diego. Vendeu o desenho pra ele. Mas o Diego não quis vender. E eu acredito que você deve ter desenho até hoje, né? Se o Diego estiver assistindo esse vídeo. Vou mandar o link pra ele. Caso ele não assista nossos vídeos aqui no YouTube. Pra falar pra gente se ele ainda tem o desenho. Aqui é a parte da frente, né? Do evento. Só fica os calços. Tipo assim. Top dos top dos top, né? Olha essa Corvette. Olha a pintura dessa Corvette, cara. Você tá doido? Olha por dentro. Por dentro não dá nada, né? Que louco, hein? Se liga nessa C10. O Hot Wheels acabou de lançar uma C10 aí. Hot Wheels Club. Que mostramos aí no nosso vídeo aí. Semana passada, retrasado. Olha que lindo isso aqui. Caceta, maluco. Vou mostrar aqui a parte da frente pra vocês, o motor. Também é um carro de Michigan. E aí, alguém que gosta de Wagon? Olha essa. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Vou continuar andando aqui no Detroit. Autorama na íntegra. Pra mostrar pra vocês o tamanho disso. E o que é isso. Passa ali no estande da Red Think. O filho de Ed Roth. Sempre tá aqui, né? O filho do Red Think. Vamos lá ver se ele dá uma palavra aqui no nosso vídeo pra nós. Meus amigos René, Brennan e os demais. Camaro. E aí, o que vocês acharam desse? Eu gostei das rodas. Vamos lá na íntegra. Na íntegra é assim, pessoal. Câmera treme, mostra tudo. Aqui, ó. Caminhão guincho. Olha que legal o estandezinho que os caras fazem, velho. Não é só o carro. Tem todo um preparo, cara. Pelo amor de Deus. Que sonho que ia vir num evento desse. Alguém aí já veio? Comenta aí. Manda no chat. Olhem isso. Olhem isso. Olhem o espelho debaixo do carro. Esse carro não sai de casa, né, cara? Isso aqui não é um carro. Isso aqui é um... É uma obra de arte, né? Meu, pensa. Se tivesse um carro desse, eu nem entraria num evento desse. Eu deixaria na minha sala. Você tá maluco. Vocês estão cansados já de ver carro? Eu ainda não. É um mais doido que o outro, cara. Vocês vão ver onde a gente vai chegar ali agora. Olha isso. Meu Deus do céu. Já ganhou alguns prêmios desse carro. Olhem isso. Tá vendo esse estande? Alguém lembra desse aqui? Alguém lembra dessa miniatura ou não? Quem tem na sua coleção? Olha isso que legal, pessoal. Olha o tamanho desse lugar, cara. Meu, que legal ver esse carro, pessoalmente. Olha o tamanho do câmbio lá dentro. Vocês estão vendo? Que bacana, cara. Eu não vejo o volante. Ainda tem o volante. E aqui, um outro também, né? Clássico. Quem fez esse daqui? Esse aqui eu acho que foi a Johnny, né? Não sei se foi a Hot Wheels. Esse aqui eu acho que foi a Johnny que fez. Eu sei que esses carros existem tudo miniatura deles. Lindo demais, hein? E os escapes ali tudo queimados já, né? Então, ou seja, os caras andam mesmo com esse aqui. Aí sim. O que temos aqui? Não sei. Não sei. Vamos ver junto. O tamanho da traseira. Meu, caralho. Olha que legal, cara. Até o volante é do outro lado. O que é isso, cara? Que que é isso? Os caras montaram isso aqui, bicho. Que louco. Vamos ver o nome disso aqui. Aqui na plaquinha fala. Vamos ver, ó. Vamos ver o que está escrito. Martin Marion Bennett. Da Nova Zelândia. 1923. Ford T. Que coisa louca, bicho. E aí, alguém gosta de Mustang? E esse aqui? Tem coragem? Fastback. 2 plus 2. Que louco, hein? Perfeito, né, cara? Meu Deus do céu. Eu não tenho noção quanto vale um carro desses. No Brasil não tem uns eventos desses, né, cara? Que triste. Porque no Brasil também tem uns carros top, assim, né, cara? E aqui temos os carros do filme. Ford vs Ferrari. Olha aí, os carros que participaram do filme Ford vs Ferrari. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de assistir esse vídeo. Vocês já assistiram ou não? Eu sou super ansioso para assistir. Várias pessoas já me falaram desse filme, eu já assisti. Mas ainda não tive a oportunidade. Ford vs Ferrari. Os carros que participaram do filme estão aqui no nosso canal. Você que gostou do filme, você que falou do filme, os carros que foram usados no filme, ó. The Cars of the Movie, Ford vs Ferrari. Então aqui, ó, no evento que a gente tá. Pessoal, tem muita coisa pra mostrar. Se eu fosse mostrar tudo, vocês estão loucos. Eu não sei nem o que seria pra mostrar tudo. Eu acho que seria umas duas horas de filme. Isso aqui é o Cobo Hall, né? Chama Cobo Hall. Aqui dentro passa o metrô, ó. Isso aqui é o metrô da cidade de Detroit. Chama People Mover. Vamos lá ver, vamos andar. Só pra vocês entenderem. São corredores e corredores e corredores. De carros e carros e carros. Hoje é domingo, tá mais vaziozão, assim, né? Por isso que vocês não tão vendo tanta gente andando. Mas ontem não dá pra andar. Porque tanto é que ontem eu não consegui gravar. Não consegui gravar porque eu não consegui sair lá do nosso estandezinho. Olha isso aqui, ó. Já fui em Autorama Cleveland, em Ohio. Já fui... Já fui no... De Cincinnati aí que eu mostrei pra vocês. Seja nosso vídeo. Já vi vídeos sobre o de Dallas, né? No Texas. Mas nunca fui... Olha aqui, chegamos na RedThink. Os caras tão mega busy aqui. Os caras é tona, né? Todo mundo sai andando com as camisas deles, né? Olha o estande da RedThink. Vamos tentar levar eles pro Brasil, né? Olha o produto que eles têm pra oferecer aqui, ó. RedThink, RedThink, RedThink. Os caras tem tudo da RedThink. Esse aqui, ó. Cody. Cody é o... É o filho de Ed Broth, né? O famoso RedThink. O cara provavelmente não vai ter tempo de falar com a gente, mas vamos tentar, né? E aqui vocês conseguem ver um pouquinho do estande da RedThink. Olha a camiseta. Olha essa camisa aqui, top, velho. É muito top. 40 doleta. Já a jaqueta aqui, ó. 150 doleta. Aí você tem placas. Falar pro... Falar pro Corey ter nossas RedThink aqui pra vender. O problema é que eu nem tenho pra vender pra ele, cara. Mais uma coisa que eu posso falar pra vocês. Sabe o que que é? Olha esse capacete aqui, ó. 400 dola, velho. Uma boa bonézão da RedThink. Olha que louco a boné da RedThink. Uma coisa que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Vamos ter mais um lançamento. M-Giminis e RedThink. Tava até conversando com o Corey. Na sexta-feira. Canecas, RedThink, tem tudo a RedThink, né? Camisa pra criançada. Esse aqui são os filhos dele aqui. Que trampam aqui. Enfim. Vamos ter novidade aí. Eu já falei pra alguns de vocês, mas vamos ter novidade. RedThink e M-Giminis novamente. Então, eu estou aqui com o Corey. O que é, Corey? O que é? Então, quando vamos para o Brasil? Essa é uma questão clica, né? Eu quero ir para o Brasil sempre. Eu quero ir para o meu amigo Carlos. Olá, o Carlos Magno. Carlos Magno é amigo do Corey. Muito saludo a ele. E que recupera bem rápido. Vamos para o Salão da Icaste. Vem mais tarde este ano. Claro. Ok. Ok, obrigado, Corey. Então, falando aí com o Corey aí, mostrando mais um pouco do Salão da RedThink. Ele é amigão do Carlos Magno, né? É a cultura custom aí. O Carlos Magno é um dos pioneiros aí no Brasil. E ele até me falou que ele queria ir para o Santa Catarina Custom. Porque o Santa Catarina Custom Show, ele é mais apegado dos eventos que ele participa. Aqui nos Estados Unidos, de carro, custom e tal. Lógico, né? Levar ele para o Brasil, porra, seria top, né? Olha esse carro, bicho, de três rodas. Não teria, né? Mas tudo bem. Mas enfim, levar ele em função da Icaste, ele já falou que iria, né? Só que vai... Não sei se agregaria muito, né? Lógico que tem muita gente que sabe o que é a RedThink lá e tal. Mas, não sei. O esquema dele seria mais o Santa Catarina Custom Show. Vamos mostrar lá. Vamos parar de lero lero e mostrar os brinquedos? Porque não vai dar para mostrar muito mais que isso, né, pessoal? Eu preciso voltar lá para o stand. E... E o Juvenal Jorge lá do Auto Entusiastas também está aqui. Também está fazendo um vídeo. Então, o que vocês não viram no meu vídeo, depois vocês assistem lá no Auto Entusiastas. Que eles estão sempre cobrindo aqui. Bom, o que temos aqui? Um espaço em branco. E, ó, carrinho já. Significa que a gente já está na área dos brinquedos. Aquela placa lá diz o quê? Aquela placa diz Toy Arama. Ou seja, Autorama de automóvel. Toy de brinquedo. Bora lá. Bora mostrar a parte do brinquedo para vocês aqui diretamente no Toy Arama. Então, começa por aqui. Carros de controle remoto. Aqui temos NASCAR. Temos carros 1.18, 1.24. Aqui, esse pessoal é bem tradicional. Plástico e modelismo. Olha quanto plástico e modelismo os caras têm. Né? Uma banca inteira. Aqui, temos desde adesivos. É... Luminárias. Essas luminárias, esse cara é muito legal. Temos aí... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha as luminárias que esse cara faz, bicho. Ele que faz mesmo, né? Olha isso aqui, ó. Olha aqui da Ford. Olha essas luminárias que ele faz aqui. Aí você vê pop. Você vê Lego. What's up, brother? What's up? Doing alright. Olha quanto bonequinho de Lego aqui. E aqui o concorrente aí. Eu não sei se vocês conhecem já. Mas aqui, esse aqui é o cara mais focado aqui no brinquedo, né? Os clientes olhando. Aqui eu vou mostrar a mesa desse cara aqui para vocês. Vocês já conhecem esse cara. Alguns de vocês. Me parece familiar. E onde a gente está, hein? Onde a gente está, hein? Opa! Estamos aqui na loja do nosso canal. Essa aqui é a loja do nosso canal. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Está uma bagunça. Está uma correria. Clientada rodando aí. Nós temos ali o Nascars. Aqui caminhões. Nascars. Outros caminhões. Aqui temos Disney Pixar. Né? Aqui um monte de jada aqui. Que eu tenho jada aqui. Comprei uma coleção de jada aqui. Grande. Né? Aqui. O pessoal vendo os mainlinezinhos. Ali Johnny. What's up, Juvenal? Juvenal aí do nosso jornalista, do nosso autoentusiastas. Dando aí uma mão aí para nós. Brinquedo antigo. A parte do brinquedo é muito grande, pessoal. É muito grande mesmo. Aqui mais brinquedo. Aqui mais brinquedo. Né? Lá no fundo. Lá no fundo. E vai embora os brinquedos. Porém, não é muito barato para comprar, né? Porque até então... É caro para participar aqui, né? Mas você vê de tudo, cara. Você vê de tudo. Você vê de tudo. Olha quanta coisa você vê aqui, né? E vambora. Vambora. Vamos mostrar mais para vocês aí. Né? Pessoal, isso aqui é a parte de cima do Autorama. Só para vocês entenderem. O pessoal já está indo embora. Fim de feira. Mas aqui começa a parte dos brinquedos. E vai até... Lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu curtir aqui. Se inscreve no nosso canal. Nosso canal é isso. Daicast e coisas de automóvel. Se você tem tempo, assista a live que eu fiz aqui nesse evento. Que vai começar daqui a pouco. Mas que você está assistindo depois da live. Vai ter a saída de todos esses carros. Todos esses carros vão sair aqui. Eles criam um corredor. Arrancando aqui. E vão embora para suas casas. Então, esse foi o Detroit Autorama 2020. Espero que vocês tenham gostado. MG Minhas Daicast no YouTube para você. Até o nosso próximo vídeo. Abraço a todos e fui.